Uma mulher de 60 anos caiu no golpe do falso carro quebrado. O caso aconteceu em Aracatuba. Vamos falar ao vivo com o repórter Márcio Adalto, que está na central de flagrantes aqui na cidade. Tem as informações. Márcio, bom dia pra você. Parece que esse não foi o primeiro caso registrado nessa semana, né? Infelizmente não. Jéssica, bom dia pra você. Bom dia a todos que acompanham o SBT Interior. O SBT Interior foram dois casos do mesmo tipo em menos de 48 horas aqui na cidade. No caso dessa mulher de 60 anos, que você muito bem antecipou, ela recebeu a ligação de um suposto cunhado e inclusive deixou escapar aí o nome desse cunhado e os bandidos usaram essa informação pra passar a credibilidade pro golpe. Disse, disseram que ele estava na estrada, o carro tinha quebrado e ele precisava de 5 mil reais para o conserto. Ela então, desesperada, foi ao banco, fez a transferência de 2 mil reais e ao ligar de novo pra os bandidos pra confirmar, ela percebeu que na verdade se tratava de um golpe. Na quarta-feira, outra idosa, dessa vez de 85 anos, recebeu uma ligação dos bandidos dizendo que seriam o sobrinho dela. Ela acreditou também com a mesma história, disse que tinha sofrido um acidente na rodovia, precisava de dinheiro para o conserto do veículo. Ela fez então a transferência de 1.500 reais, mas só depois disso percebeu que tinha caído no golpe. Então, são crimes semelhantes, mas com as táticas ali que os bandidos usam também bem parecidas. Aqui na delegacia, os casos foram registrados como estelionato. Até o momento, ninguém foi preso, Jéssica, mas a polícia continua as investigações. É com você.